Tudo bem? Um papo sério. Vamos falar sobre carne sombria. O que é isso? O que é carne sombria? Uma pessoa sente, tem pânico, dizem carne, tá? De lugar exato. Eu acho que tem, tem muitas pessoas, tem e não percebe, porque eu acho que tem. Gente, a gente percebe que tem essa doença, tá? Ou seja, nunca é esse. Tomou assim, a ressonância magnética, preocupador. Gente, ressonância é assim. As redes, a ressonância é assim. A pessoa, tá? Ela tem um tubo, tá? E tem uma bona, tá? E é aquela bona. Não é nada, tá? Não é nada. Tem muitas pessoas. Não é esse tomo. Não é esse exame. Por que? Por que não é esse? Ele não toma, tá? Exato. Eles, essa. A sensação é de morrer. Por que? Quem é esse tomo, uma racinha, uma vez. Tem um barulho e pum, 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 pum. Tipo uma partida de madrinha. Pum, 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 pum. A mânica, gente. Sia no redor da cabeça. Depois do exame. O exame, sim, ó. Daí dá um barulho. A impressão, gente, que é um dia, tá? Parece, eu ia morrer. Tá? Tinha ar. Lá. Tinha ar. Saiu ar. A sensação, eu ia morrer. Me deu uma cabainha, gente. Uma pedrinha. O meu coração da aminhão. Gente, tem muitas pessoas, tá? Que tem cada um chupinho, tá? Não suporta o lugar exato. Dá. Tem muitas pessoas que não suportam. Tá? O somador. Dá. E... Vocês já são... Horríveis, né? Aparece pra morrer. Né? É isso. É isso.